Olá, seja bem-vindo, meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o responsável pelo site radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Este vídeo é outro daqueles vídeos que eu faço, que eu dou uma paradinha assim, dando aquilo que eu estou fazendo realmente para fazer, sobre algum tema que me chamou a atenção, ok? Então ele realmente é um bate-papo mais entre nós. Se você gostar desse vídeo, por favor nos ajude compartilhando, dando um joinha. Se você gostar da nossa proposta e quiser, pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que assim você vai saber tudo aquilo que nós fazemos. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês a respeito de alguns livros de radiestesia. É normal o pessoal entrar em contato perguntando o que ler, o que pode adquirir de boa leitura para o aprendizado. Então eu separei aqui alguns livros que foram importantes na minha formação de radiestesia, ok? Esses livros, para mim, realmente são muito bons. Eu sei que muito radiestesista vai discordar, ele devia ter falado do livro X, Y, Z, tudo, né? E realmente tem outras coisas boas também, né? Esses daqui não são os únicos. Mas estes livros são aqueles que eu considero realmente determinantes para a minha própria formação. Então, vamos falar um pouquinho a respeito destes, ok? Primeiro de todos, ok? É Física Micro-Vibratória e Forças Invisíveis. André de Belisal e Morel. Ok? Essa daqui é a edição em português. Essa daqui é a primeira que eu tive, a edição em francês, no caso. Excelente o livro André de Belisal. Aqui fala todas as pesquisas, perdão, falam das pesquisas de André de Belisal e Morel. Aqui estão colocadas pela primeira vez as regras principais das EDFs, das emissões devidas às formas. Belisal foi um grande pesquisador. Não perca a oportunidade de adquirir um livro desse. Esse livro realmente abre os horizontes do radiestesista, ok? Então, aqui que eles vão abordar temas como pêndulo egípcio, pêndulo universal e uma série de outras coisas. É um dos maiores clássicos de radiestesia de todos os tempos. Para quem gosta de gráficos e emissões devidas às formas, às populares ondas de forma, é imprescindível ler este livro realmente para saber as regras principais do assunto, ok? Esse daqui, que é a edição francesa, eu dei muita sorte de ter encontrado no Sebo, uma vez. Realmente é um preço muito bom na época. Estava até jogado lá num campo e eu consegui realmente um preço muito bom, ok? A edição em português, ela é excelente também, porém, a edição francesa tem alguma coisa a mais. Como, por exemplo, aqui, a relação, no caso, das EDFs, das cores, no caso, com os pontos de acupuntura para utilização em acupuntura, no caso, radiestésica, ok? Tem isso daqui, uma parte muito interessante do livro são as fotos que o André de Belizal colocou, mostrando a influência, no caso, de determinados equipamentos de forma em filmes sensíveis, no caso, aos raios gama, ok? Então, imperdível, não deixem de ver, física micro-vibratória e forças invisíveis. Também do André de Belizal, só que agora em parceria com o Chalmery, nós temos também o ensaio de radiestesia vibratória, ok? Eu sempre penso no nome em outro idioma, né? Então, o ensaio de radiestesia vibratória, que foi um livro anterior à física micro-vibratória e é onde eles colocam as primeiras descobertas referentes, no caso, às edições. PDFs, também é um livro fantástico, é outro clássico, imperdível em radiestesia. O terceiro livro, observe o seguinte, eu estou colocando aqui, não é exatamente em ordem de importância, eu simplesmente vou falando aqui dos livros, né? Menos esses três primeiros, tá? Esses três primeiros realmente são clássicos, fantásticos. Ondas de Vida, Ondas de Morte, Jean Lafoy, que foi um divisor de águas realmente na radiestesia. Jean Lafoy, ele revisou muito, muito dos trabalhos do Belisal, completou algumas lacunas, estudou profundamente as formas e foi ele que realmente sistematizou uma série de coisas, ok? Ele que pesquisou as leis das EDFs e colocou muita coisa nesse livro muito fino. É um livro até de leitura realmente complexa e é aquele grande problema, ok? Na verdade, esses três livros, eles não são para ser lidos, é isso que muita gente não entende, tá? Esses não são livros para ser lidos. Pô, Sérgio, mas como é que eu tenho um livro que não é para ler? Pois é, são livros para ser estudados e praticados. Realmente, só a lei, Ondas de Vida, Ondas de Morte, do Jean Lafoy, fornece para o leitor uma série de informações novas, ok? Mas não ensina exatamente. O ideal é a pessoa reproduzir alguns dos dispositivos desse livro ou adquirir dispositivos para fazer testes, ok? Principalmente, um pênulo equatorial ajuda muito e a reprodução do disco equatorial que o Jean Lafoy coloca no livro, certo? É importantíssimo para que a pessoa consiga reproduzir algumas experiências e entender melhor o pensamento do autor, ok? Então, esses três livros aqui são os três clássicos. Então, como eu disse, não tem exatamente uma ordem de importância, menos com esses três, tá? Esses três, realmente, eu já falei deles primeiro, porque eles são extremamente importantes. Um livro fantástico em radiestesia é esse daqui, Radiestesia e Saúde, Kate Berler. Eu não sei como pronunciar o nome, né? Se eu não me engano muito, a Kate era suíça, se eu não me engano muito, ok? Esse livro é fantástico, porque ela estuda muito a questão da radiestesia e saúde relacionada às linhas de força, às redes que cobram o planeta, especificamente, no caso, a rede Curry, e também a questão da água no subsolo e falhas. Então, esse livro é recheado de casos que ela acompanhou, ok? De problemas de saúde diretamente ligados aos locais onde essas pessoas moravam, ou, principalmente, a Kate fala muito também como ela era professora muito relacionada aos locais onde os alunos estudavam, ok? As salas, as carteiras e tudo mais. E a Kate faz uma série de estudos. Aqui tem muitos casos, como vocês vão poder ver. Caso 281, caso 583, 1071, ok? Não está em ordem, obviamente, esses casos, mas é muita coisa. Aqui nós podemos ver cada uma dessas imagens aqui. É um caso que ela estudou. E ela vai mostrando, por exemplo, o tipo de perturbação relacionado a qual problema no subsolo, ok? Fantástico. Uma outra coisa muito interessante da Kate é que, muito provavelmente, foi ela que pegou o biômetro de bovim e começou a utilizar para a medição de ambientes, ok? Eu já ouvi dizer que, antes da Kate, não se utilizava o biômetro de bovim para a análise vibratória dos locais, ok? Então, está aqui. Radiestesia e saúde, excelente. Principalmente para quem quer trabalhar com geobiologia, certo? Um outro livro bastante interessante também é o do Arthur Bailey, Diagnóstico pela Radiestesia. Esse livro, o Arthur Bailey, é inglês e esse livro está em português de Portugal, ok? Até onde eu sei, infelizmente, está esgotado esse livro. Mas é um livro muito interessante também. Ele fala acerca do uso da radiestesia em diversos aspectos, ok? Não tem exatamente um foco. Vai falar um pouco de geobiologia, vai falar um pouco de uso na saúde, um pouco de uso dentro do aspecto psicológico e tudo mais. Existem algumas imprecisões técnicas, porque o forte realmente do Bailey não era a questão técnica, isso é a questão prática, ok? Então, do ponto de vista técnico, tem algumas imprecisões. Principalmente quando ele aborda a radiúnica, ele consegue sair um pouco fora da realidade, né? Daquilo que é o mais aceito dentro do campo da radiúnica, certo? E ele acaba, muitas vezes, simplificando ao extremo as coisas, ok? Mesmo excelente o livro, tá? Eu não falo isso com o intuito de diminuir o autor, não. Não, o livro realmente é excelente, ensina muita coisa que complexa de uma maneira bem simples. E eu acho que muitas vezes é isso que o operador precisa, que realmente algumas coisas sejam ensinadas de uma maneira simples. Então, principalmente para quem aplica a radiestesia voltada para a saúde, esses dois livros são muito interessantes, certo? Vamos lá. Outro livro interessantíssimo. Os livros do Antônio Rodrigues, na verdade, todos eles têm uma qualidade muito grande, ok? Eu separei aqui dois que eu acho, assim, fantásticos. Um é o Radiestesia Clássica e Cabalística, que foi o primeiro livro que eu li do Antônio Rodrigues e realmente ele é muito bom, né? O Antônio é muito caprichoso e ele conseguiu, na verdade, reunir em seus livros muito material que está disperso em várias outras obras, ok? Ele conseguiu sistematizar, organizar o conhecimento radiestésico de uma forma muito interessante. O Radiestesia Clássica e Cabalística é muito interessante, por quê? Ele também vai falar acerca de diversos usos da radiestesia. Aqui fala de geobiologia, fala de tratamento, de treinamento, aborda vários instrumentos gráficos, ok? Porém, de um ponto de vista extremamente técnico e seguindo, realmente, diretrizes que são internacionalmente reconhecidas, ok? Então, é um livro, assim, com praticamente nenhum achismo. Está muito relacionado, realmente, é um conteúdo altamente técnico e que eu aconselho a todos. Aliás, aconselho a todos os livros do Antônio. Esse daqui, realmente, assim, para mim, é um dos melhores dele. Parece que depois ele uniu esse livro a um outro, ok? Eu vou fazer uma pesquisa e passo aqui para vocês, ok? Vamos lá. Outro livro do Antônio, esse bastante conhecido, é Os Gráficos em Radiestesia, ok? Esse livro, ele é muito interessante porque, realmente, foi um dos primeiros livros, é um dos únicos livros no mundo que aborda, realmente, os gráficos, especificamente. Aqui tem alguns, os Servantes, que abordam os gráficos, especificamente aqueles criados por eles, e Os Gráficos em Radiestesia do Antônio, um livro, como os outros livros dele, inclusive, assim, a qualidade da impressão é sempre muito boa, né? Você vê que tem um capricho muito grande na organização. E esse livro, ele aborda somente gráficos, mais nada, ok? Então, ele faz um apanhado e separa os gráficos por assuntos gráficos para pesquisa, gráficos para emissão, gráficos para materialização, radiestesica e tudo mais, e ele aborda com muita propriedade acerca de cada um deles. No fim, existe um conjunto de pranuchas, também, ok? Aqui, que podem ser utilizados para análises e tudo mais. Fala um pouco a respeito da radiestesia hebraica, ok? Também conhecida como radiestesia cabalística, apesar de não ter nada a ver com cabal, ok? A radiestesia icônica, que é algo que também eles desenvolveram, ele e algumas outras pessoas ali do núcleo, né? Da Mahat e tudo. E a radiestesia icônica é muito interessante porque ela é pouquíssimo comentada, mas ela é muito boa. Então, esse livro aqui de gráficos auxilia muito quem quer trabalhar realmente com gráficos. Aqui vem, inclusive, as medidas necessárias para um bom desempenho dos gráficos, certo? Eu aconselho vivamente a todos. Depois, nós temos Dimensões da Radiônica. Se me falassem, Sérgio, você só pode indicar um livro na vida para uma pessoa estudar a Radiônica. Um único livro. Eu indicaria Dimensões da Radiônica, David Tanzler, sem pensar duas vezes. Esse livro, esse pequeno livro, eu já li e reli várias vezes. Para ser bem sincero, o meu já está todo destruído, inclusive. Tem um monte de anotação, marcação, né? Certo? Porque realmente, é um livro que eu já li inteiro, pelo menos quatro vezes, ok? Tem muita informação útil acerca da Radiônica, nesse livro, a respeito da base da Radiônica. Infelizmente, é um livro que não ensina como utilizar máquinas, ok? Tem pouca coisa prática, muito voltada aos equipamentos do Malcolm Ray, mas que não dá realmente uma ideia muito aprofundada. Porém, para entender a estrutura, o funcionamento e as principais leis da Radiônica, esse livro é imbatível. Aconselho vivamente a todos. Vamos lá. Próximo livro, esse daqui é pouco conhecido aqui no Brasil. As Redes Geobiológicas. Esse daqui é a edição espanhol de um livro em francês, um livro francês, né? Então, chama-se Las Redes Geobiológicas, edições Obelisco, ok? É um livro muito interessante de geobiologia, que trata acerca exatamente disso. Redes Geobiológicas. Rede Hartmann, Rede Curry. Fala das chaminés cosmotelúricas, que esses dias tinham algumas pessoas se perguntando na comunidade do Facebook, certo? Então, esse livro aqui, que foi feito por pessoas que têm acesso ao Instituto Hartmann e seguem os estudos do Instituto Hartmann, tanto é que tem o prólogo, inclusive, aqui, do Dr. Ernest Hartmann, ok? Então, é um livro tecnicamente muito preciso quando fala das redes em geobiologia, certo? Ele fornece muita informação também em poucas páginas, ok? Muita informação em 132 páginas. Muita informação útil, técnica, ok? Essa é a história, né? Eu falo sempre, meus livros são um pouquinho destruídos aí pelo tempo e anotações e tudo mais, ok? Mas, para entender a estrutura e as principais leis das redes geobiológicas, é o melhor texto que existe. E, bom, continuando na questão da geobiologia, o grande livro da Casa Saudável Mariano Bueno é leitura obrigatória nesse assunto, certo? Nesse livro, Mariano Bueno, que é um dos fundadores, no caso, do GEO, que é um dos maiores centros de estudo de geobiologia do mundo, cuja sede está na Espanha, Mariano Bueno faz um tratado altamente técnico, porém explicando de uma maneira bastante simples os principais eventos, conceitos da geobiologia, os principais eventos que geram distúrbio em uma residência, seja aqueles do subsolo, seja aqueles acima do solo. Então, ele vai falar desde o clássico, da clássica água no subsolo, passando, no caso, pelas falhas geobiológicas, pelas radiações do subsolo, como o caso do radônio, do polônio, das outras radiações que estão presentes em um ambiente, da poluição eletromagnética e mais uma série de fatores. É realmente um livro imperdível. Para quem quer estudar geobiologia, tem que ler esse livro de qualquer jeito em algum momento da sua vida, ok? Então, esses livros aqui, eu aconselho a todos, todos eles são livros para serem estudados, não só para serem lidos. Eu, sinceramente, eu conheço muita gente com quem eu converso, eu li o Ondas de Vida, Ondas de Morte, mas você vê que a pessoa não estudou o livro, ok? Então, eu estou passando essas indicações, espero não só que você os adquira, que você os leia, mas também que estude e pratique. Aqui nesses livros tem muita, muita informação mesmo, ok? Então, boa sorte e boa leitura, eu acho que é, né? Boas práticas a todos. Eu espero que tenha ajudado essas indicações. Até mais!